Chegou a hora de você ficar de olho nas notícias do seu programa favorito, com todas as estrelas do mundo, trazidas pelo seu amado, o mais impecável crítico de televisão do nosso país, Zermando Banuti. Boa noite! Como é que você está, queridão? Estou bem. De vez em quando me fazem esses presentes, né? Porque é um hobby, é uma paixão que eu tenho desde garoto, astronomia. Nossa! Gosto muito. Tudo que envolve espaço, eu gosto muito. Eu também, esses documentários, os cosmos, né? Acabou a série. Eu acho pena que nessa minha vida não vai dar para eu viajar pelo... Não. Mas um dia a humanidade vai fazer isso. Aí eu viajo mentalmente, estou fora, imagina. Com a graça daquela energia cósmica que nos rege, acabou o Big Brother Brasil. Acabou a 15ª edição, né? Ai, não, não. A 15ª. Porque vem a 16ª, na verdade é assim, Rony. Qual o balanço dessa edição? Essa edição conseguiu frear uma queda de audiência, que vinha sendo registrada nos últimos anos, do Big Brother. Então, fecha com um pouquinho a mais, quase dois pontos a mais do que a edição anterior. Poderia ser melhor, se Babilônia estivesse numa situação melhor, Babilônia entrega, entregou nessa fase final. É muito ruim para o Big Brother. E aí, olha lá, o César, o vencedor. Você que é ninguém. E aí fez com que a Globo falasse, não, vamos continuar com 16, tem que continuar mesmo com o projeto. Fatura. Dá audiência. E essa edição, Rony, mostrou o seguinte, essa vitória, o final dos dois aí, mostra que o público não quer modelinho. Quer as pessoas mais naturais, mais próximas. O César era o cara que representa o quase caipira, né? Que é o cara a pé no chão. Você me disse que é uma rejeição por parte do telespectador de sexo em demasia e tal. Isso é um pôr no programa. E, no entanto, dá certo. Não entendi. Então, dá certo, mas o tanto que eles não exploraram tanto a questão do sexo. Cada vez que entrava o edredom, eles descobriram que quanto menos eles falavam, melhor. Porque o público gosta do romance. Então, do Fernando com a Amanda, mais do que o fato dos dois transarem, era como é que eles vão reagir. Porque o Fernando, antes, tinha um relacionamento com a Lini. A Lini saiu e ela ficou esperando ele do lado de fora da casa, do grande galpão, que não é uma casa, é um grande galpão. E aí ele teve o relacionamento. Então, esse triângulo amoroso interessa muito mais ao telespectador do que o ato sexual em si. Todos que se envolveram com o sexo, entraram no palidão, foram eliminados. Vamos falar de uma coisa boa. Vamos. Vídeo show. Vídeo show. Vídeo show. Esse é um programa legal. Ele reformatou inteiro, está ao vivo, uma coisa bacana. Eu gosto dessa coisa ao vivo, feita no dia, onde você consegue reagir com as coisas. O vídeo show, que era o programa que falava dos bastidores da TV, dentro da Globo, da própria Globo, ficava muito restrito ao... você sentia que a edição da quinta e da sexta eram mais frias. Tem uma colombar ali atrás? E ficou um visual bacana. Você vê que aqui, esse eles já colocam o próprio Pedro Bial para falar da final do Big Brother. E a Mônica Eosi foi muito bem. Olha eles aí. Então, gente, hoje é a noite, final do Big Brother Brasil, o bicho está pegando lá. Bial, você não pode nem falar para quem está torcendo? Cara, quem eu torcia, quem eu simpatizei já foi eliminado. Quem é? Ah, eu gostei muito da Marisa, né? A Marisa, eu gostava do Mariles. Eu não torço, eu torço pelo programa e contra eles. A Marisa é uma do Big Brother, gente como a gente, era professora, não estava dentro das mais bonitas, mas o vídeo show, ao vivo, ganhou, você consegue brincar com as pessoas, sai daquela coisa engessada do roteiro perfeito, porque a televisão tem o roteiro perfeito. Tem, tem. Que engessa um pouco. Tem, engessa. Que engessa. E a Mônica Eosi, quando ela entrou, eu me assustei porque eu falei, vai ser só carga de humor. E não, ela oscilou da brincadeira que ela faz, da sacada que ela tinha no CQC, que é excelente nisso, com pegada, com, deu uma química ali com o Otaviano, mostra um crescimento do Otaviano, que isso também é bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, domingo nós vamos ter a estreia da nova temporada do Superstar. Quero que você me conte qualquer coisa. Vai ter novos jurados, já me falaram isso, né? Será que essa fórmula vai dar certo de novo? É uma fórmula, deu certo no ano passado. Se seguir direitinho a cartilha, Rony, não tem o que, vai ser um problema. Mesmo porque domingo à noite, você tem poucas opções na televisão, né? Muito. Você não tem, você tem, tá todo mundo com jornalismo e tal, e vai pra uma coisa musical. Tiaguinho, a Sandy e o Paulo Ricardo. Mexem bastante ali, porque sai daquela coisa da Ivete, do Dinho e do Fábio Júnior, sem mudar muito a característica. Porque você tem uma mulher, que é a Sandy, que vai ser a boazinha. Você tem o Paulo Ricardo, que é o rock'n'roll, que vai... E tem o Tiaguinho, que é algo popular, né? Que é o pagode, é o samba. Então, acho que atende. Se seguir a cartilha do jeito que fez, não precisa nem inventar muito, não. Vai ser um bom programa. Eu acho que inventar muito é complicado, difícil é você simplificar, né? Você tem que fazer o novo, mais simples. Mais simples. Ou, às vezes, deu certo, assumir, ó, isso aqui deu tão certo, porque a gente vai repaginar o cenário, mas continua a essência. O que a pessoa pega na televisão é a essência. É isso que vale. Eu queria falar agora do Bate, porque ele foi pra Record, me disseram, não sei se é verdade, que as coisas não têm sido muito fáceis pra ele lá, não. Como é que anda a sentação dele pra lá? Porque é... Ele tá recuperando o público que ele deixou lá? Ele recuperou uma parte já do balanço geral. Agora, Rony, ninguém faz milagre em televisão. Então, não sei se é o apresentador, é o conjunto da obra. O que é que você vai oferecer ao telespectador? Reportagens melhores? Uma mais eletrizante? Aí funciona. O Bate, ele é um bom apresentador. É. É um cara esforçado. É assim. Ele tem, e ele, nessa volta pra Record, ele falou assim, olha gente, eu sonhei, eu fui sonhar na Band. Me ofereceram um programa de auditório que eu sempre quis, né, ofereceram um bom salário. Ele foi sonhar e que não deu certo, né, ele assume isso, né. E voltou com a maior humildade possível, vai lá, vai fazer o balanço geral, ele tem essa coisa mais popular de puxar o telespectador. Não que a Fabiola não tinha, mas é que ele, quando estivesse, mas é que ele, ele vai lá, puxa na televisão e traz pra ele o telespectador, sabe. Masterchef, vai. Masterchef que... Masterchef tá aí já gravando, vem... E tem cozinha sob pressão também, né. Praticamente juntos ali, só que a cozinha vai pro sábado, né, e o Masterchef continua no meio da tarde. A Band sabe que o Masterchef foi o principal produto dela no ano passado, o grande acerto, comercialmente é muito bom, e o pressão também traz isso, né, amor. É um produto comercial bom. Mais do que a audiência, é o retorno que vem ali, né. Olha, eu tenho conversado com muita gente ligada à televisão e à área de propaganda, que é a minha, eu só tô nas duas, né. O futuro da televisão vai ser conteúdo mesmo. Conteúdo. Essa barbaridade agora de audiência, que é o grande câncer da televisão, vai começar a ser minimizado. Porque, na verdade, Rony, as pessoas querem algo a mais. Já cansou tanta violência, tanta exploração do sexo. O que acontece em Babilônia é isso. O grito ali do telespectador é pra falar assim, deixa eu me ver um pouquinho nisso. A telespectadora de novela não se vê no papel de uma mulher que transa com quatro no mesmo capítulo e mata um. Ela não vê. Ela quer a família. Ela quer a coisa que é do dia a dia. O dia a dia não tá mais retratado na televisão. Já disse, né, já disseram que não é a arte que imita a vida, é a vida que imita a arte. É isso aí. Querido, até sexta, que eu já não sei. É sexta? Sexta eu tô aqui, com uma matéria super especial. Você vai gostar. É mesmo? Me esforcei, olha, me esforcei em todas, mas essa é uma matéria super especial. Posso contar quem que é a matéria? Pode. Eliana. Invadi o camarim da Eliana. Opa! Queridinha. Você vai descobrir coisas que eu descobri lá na entrevista. Tá brincando. A Eliana é danada, mas e só na sexta-feira? Opa, vou tá ligado. Bom, você vai ter que chamar a matéria. Não tem jeito. Você é o primeiro a tá ligado. Você vai gostar, você vai gostar de casa também. Obrigado, viu? Até sexta. Beijão, até sexta. Maria Fernanda, um beijo, tio Rony. Pronto. É o bondão. Não posso deixar.